1 milhão e 700 mil jovens brasileiros entre 15 e 17 anos não estão na escola. Metade dos alunos matriculados abandonam o ensino médio antes de concluir o curso. E o aprendizado é muito baixo. No último PISA, o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, realizado com jovens de 70 países, os estudantes brasileiros não alcançaram o nível mínimo para o exercício de cidadania. Com a promessa de tornar a última etapa da educação básica mais atraente aos jovens e melhorar os indicadores, no dia 22 de setembro, o governo editou uma medida provisória que reformula o ensino médio. A principal mudança da proposta é a flexibilização do currículo, que será composto por duas partes. Nos primeiros 60%, as disciplinas serão obrigatórias, determinadas pela base nacional comum, que será definida pelo Conselho Nacional de Educação. Nos 40% finais do curso, o aluno é que decide o itinerário que quer percorrer em uma de cinco áreas de estudo, linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas ou formação técnica e profissionalizante. Cada escola decide os itinerários que vai oferecer. O texto também estabelece o prazo de cinco anos para que as escolas aumentem a carga horária anual de 800 para 1.000 horas, ou seja, 5 horas de aula por dia. E depois, continuem aumentando progressivamente, até chegar a 1.400 horas, ou horário integral. Quanto mais tempo o aluno ficar na escola, mas com atividades direcionadas e organizadas, ele vai ter um aprendizado muito melhor. Um aluno que está tendo uma aula de ensino médio ruim, de 5 horas, uma jornada de 5 horas por dia, ele subir para 7 horas por dia, de um modelo ruim, vai estimulá-lo a ficar na escola ou vai estimular a evasão? Eu acredito que estimule a evasão. O governo deverá repassar recursos aos estados para a implantação do horário integral por 10 anos, e não apenas 4, como era a proposta original. Eu recebi diversos governadores que vieram questionar que 4 anos seria um tempo muito curto para que eles pudessem adequar o sistema parcial para o sistema integral do ensino médio. Então, eu conversei com o ministro da Educação, inclusive com a área econômica, e vimos que é possível o repasse gradativo. No texto da medida provisória, educação física, artes, filosofia e sociologia não eram matérias obrigatórias. A retirada dessas disciplinas era uma das principais críticas à reforma, mas os parlamentares as trouxeram de volta ao currículo obrigatório. A gente precisa de filosofia, precisa de prática esportiva, precisa de prática artística, não necessariamente a obrigatoriedade das disciplinas.